Muito boa tarde, estamos começando mais um programa Radar. Agora faltam 30 minutos, começando bem no horário, 6h30 da tarde. Estamos começando o Radar desta quarta-feira. Hoje é dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. O poeta, pesquisador e historiador gaúcho Oliveira Silveira teve um papel importante na instituição do dia como uma data de resistência do negro no Brasil. A data foi escolhida em homenagem à memória do líder negro, guerreiro Zumbi dos Palmares, que foi assassinado em 1695 pelas tropas das colônias. O 20 de novembro é comemorado desde a década de 60, ganhando força em 1978 em nível nacional, virando lei em 2011. Mas menos de 20% das cidades brasileiras é feriado o 20 de novembro, infelizmente. A 23ª Semana da Consciência Negra de Porto Alegre ela está acontecendo agora e rolou durante essa tarde a Marcha Zumbi dos Palmares. Saiu do Largo Glênio Pérez, do centro de Porto Alegre, e foi até o Largo Zumbi dos Palmares. Para finalizar as comemorações da Semana da Consciência Negra de 2013, às 8 horas da noite tem a apresentação da Imperadores do Samba. No programa de hoje, quem faz um som ao vivo é a banda de reggae roots, motivos óbvios. Eu também vou estar conversando com as jornalistas Renata Lopes e Thaís Silveira sobre a revista A Coisa Tá Preta. Vamos nessa então? A gente começa o radar de hoje, desta quarta-feira, 20 de novembro, com a banda de reggae roots, motivos óbvios. É com vocês! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! O que é isso? O que é isso? É isso aí, regueira de primeira. A gente está recebendo hoje a banda de reggae roots, motivos óbvios. Daqui a pouquinho eles faltam para fazer mais um som e também para bater um papo com a gente no radar de hoje. Um radar especial, dia da consciência negra, dia 20 de novembro. Estou recebendo aqui as meninas que estão lançando uma revista, A Coisa Tá Preta. Eu estou com a Renata Lopes e a Thaís Silveira aqui. Muito boa tarde. Boa tarde. Vou receber vocês hoje aqui no radar. Vamos falar sobre o conteúdo dessa revista. O que vai se tratar dessa revista, A Coisa Tá Preta? A Coisa Tá Preta, na verdade, ela vem para valorizar a questão dos negros. É uma revista alternativa, porque a gente não se vê na grande mídia, a gente não vê na maioria das mídias, em revistas. E a nossa ideia, então, é valorizar a questão dos negros, principalmente os negros gaúchos, que estão em ascensão, enfim, estão fazendo várias coisas legais e a gente quer proporcionar esse espaço para a gente estar se vendo aí. Certo. E esses espaços, assim, o conteúdo em si vai ter esporte, música, política? O que vai tratar disso? É, a gente tem uma grande variedade de segmentos, assim, vai ter saúde, cultura, empreendedorismo, que é uma das pautas bem relevantes agora para poderem também se espelhar em novos negócios, novos empreendimentos. Cultura, música, dança, turismo afro também, que é uma nova. E também a gente tem uma sessão especial de ensino, que é de cultura inglesa, que a gente está lançando, tem páginas traduzidas, assim, reportagens sempre especiais e sempre retratando de algum segmento da questão negra, da questão racial ou contribuição dos negros, tanto na linguagem também, na literatura, na linguagem também. Vocês falaram que faz falta, né? Na década de 70, eu acho que teve o Tição, né? Que era um folhetim direcionado à cultura negra. Desde então não apareceu mais nada que significou uma coisa? Tiveram muitas outras iniciativas, né? A gente tem como referência a revista Raça, né? De nível nacional, né? É, de nível nacional. Mas mudou muito desde que iniciou, não mudou? Mudou, com certeza, né? Até porque a luta dos negros também, né? A gente já tem alguns avanços, né? Então muda também um pouco isso, assim, né? O que se queria lá na década de 70 e o que a gente quer agora. A gente vai ver agora algumas imagens da revista, a minha colega Fabiana Santana. Vamos lá, imagens da revista. A revista não saiu ainda, né? Vai ser lançada quando? Semana que vem, quinta-feira, dia 28, lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Lançamento especial. A gente está só adiantando algumas reportagens especiais que a gente retratou também, retratando da imprensa negra, fazendo um contexto nacional e aqui do Rio Grande do Sul. Essa é só uma pincelada do que a gente vai trazer. Tem perfil também. O senador Paim está na nossa primeira edição. A gente vê que, às vezes, a gente mesmo aqui no Radar, que trabalha com música, com cinema, teatro, às vezes alguma coisa ligada ao negro. Quando vem o negro de fora, de Porto Alegre, acha que não existem negros aqui no Rio Grande do Sul. Vocês passaram por uma situação como essa? E isso também é um jeito de mostrar a cultura negra aqui do Sul para o resto do país? Também é uma forma. Acho que a gente passou, sim. A gente conversava até... Quando a gente vai para a Bahia, eles acham que a gente é carioca. Ser do Rio Grande do Sul é uma coisa bem impossível, né? Então, justamente, a gente conheceu também outros segmentos da cultura. A música do Rio Grande do Sul vai para outros estados. Rio de Janeiro. A gente está com uma parceria com o pessoal também da Conferência do Charme, que falou bastante isso para a gente. Que também acham que, não, no Rio Grande do Sul não existe isso. Então, é uma forma também de trazer isso, de valorizar mais esses músicos. E sabendo que no Rio Grande do Sul também nós temos uma população negra que é muito voltada a isso, né? A sistemática muito ativa, né? O 20 de novembro surgiu aqui, com a Oliveira Silveira, né? Então, a gente tem que levar isso para o resto do país. E por que vocês acham ainda, por exemplo, ainda existe o gueto do negro aqui no Rio Grande do Sul, independente da classe social, parece que ainda é muito dividido, né? Tu vai numa festa, sei lá, no Imperadores, a casa está lotada e parece, sei lá, a banda da Saldanha, Odomodê, e às vezes as pessoas que não frequentam esses lugares parece que simplesmente não existe. E lá, de repente, tem 3 mil pessoas, tem 4 mil pessoas numa festa. Por que vocês acham que acontece ainda isso? Eu acho que é mesmo da questão de... Uma das coisas que a revista quer trazer é a da educação mesmo, falta de informação, sabe? De as pessoas saberem que sim, guia. E a gente pode estar em qualquer segmento. Isso a gente se depara em toda... Na nossa vida, muito, assim, de tu frequentar outros ambientes e te olhar em meio de cara estranha, sabe? Como se tu não pertencesse àquele espaço, sabe? A nossa proposta da revista é também trazer isso, mais informação para saber e servir de referência, sim, que a gente pode estar em qualquer espaço, que a gente pode estar em qualquer lugar, mas isso é uma questão de educação. É, empoderamento, enfim. Isso. Quero agradecer a presença de vocês, o programa é curto, eu sei que o assunto é longo, a gente podia falar sobre vários aspectos desse assunto, mas quero agradecer e quero desejar boa sorte aí para o lançamento da revista de vocês. Valeu, nós que agradecemos pelo espaço. Obrigada. A gente segue nesse especial 20 de novembro com mais som da banda Motivos Óbvios, vem comigo. Rapaziada, tá aqui. Vamos de reggae roots, vamos lá. Vamos de reggae roots, vamos lá. O que somos e o que fazemos aqui é identificar-se com esse mundo. Nós nascemos, florescemos e depois multiplicamos. O que precisamos? Para temos a paz, o que precisamos? Para temos a paz, o que precisamos? Para os direitos iguais, o que precisamos? Para vivermos em harmonia. Vamos lá. Para. 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 Muitos de nós passam a vida sem entender O que somos e o que fazemos aqui Identificados com esse mundo Nós nascemos, crescemos e depois multiplicamos O carro voamos toda a terra e ainda E ainda não nos entendemos De nada quero ouvir o que precisa O que é que eu quero saber O que é que eu quero ouvir você O que é que eu quero ouvir você O que é que eu quero ouvir você O que precisar? O que precisar?